É galera, bolsonarista é uma raça nojenta mesmo, é uma raça sem vergonha. O cara tava tirando onda da minha cara aqui agora, dizendo e aí, tá satisfeito? Porque Lula abaixou 13 reais no botijão de gás? É, mas desde quando Bolsonaro assumiu e passou 4 anos, aumentou 64, 64 reais. E Lula abaixou 13, já é um mérito muito grande. Porque no governo Bolsonaro não baixou nem um centavo, um centavo. No governo do genocida, ladrão, bandido, vagabundo, sem moral, sem caráter e um filho de uma égua. É o que ele é de verdade. Bolsonaro não vale um real e Lula vale milhões. Por enquanto baixou 13 reais no botijão de gás e vai baixar muito mais. São 5 meses do governo Lula. E o governo Bolsonaro em 4 anos fez o que? Aumentou o preço de tudo. Vagabundo, sem moral e sem caráter.